O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje no Vale do Aço Polícia Militar apreende quase 30 máquinas de caça-níqueis Três pessoas que não são da região do Vale do Aço estão presas Em Governador Valadares, a polícia apreende um homem suspeito de ter matado a mulher no fim de agosto Suspeito ficou mais de 40 dias escondido Em Santa Rita de Minas, polícia procura adolescente que teria matado o próprio tio Esse aí é a vítima Acidentes são registrados na região, em um deles, na cidade de Tumiritinga Motorista fica ferido E a gente vai falar também que amanhã é o dia das crianças E as programações pela região dão sequência durante a semana Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta MG Record